Olha só que interessante aqui, olha só que interessante. A Célia, lá de Ponta Grossa, em Paraná. Como o Espiritismo vê a Eucaristia, estudar e aceitar a doutrina espírita e se sentir bem e comungar, seria contraditório, errado? Me sinto aflita por isso. Deixe essa aflição de lado, minha amiga. Deixe essa aflição de lado. Não há porquê. Chico Xavier, certa vez, ele disse uma frase, eu não vou lembrar com detalhes assim, mas ele disse assim, mais ou menos assim. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus que ele disse que fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Você tem que fazer aquilo que lhe faz bem, que faz com que você seja uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que como você se sente bem e comungar, isso faz você ser uma pessoa melhor a cada dia. Como o estudar a espiritualidade, a doutrina espírita também faz. Então, não há nada de errado nisso. Eu vou contar uma história aqui para vocês, que aconteceu comigo, e que eu me envergonho pelo meu preconceito com o irmão evangélico. Com dois até. Veja só, alguns anos atrás. Ah, já deve... vai fazer uns dez anos? Não sei. Eu tenho um amigo, ele já desencarnou. E ele era evangélico aqui, na reencarnação dele. Uma pessoa incrível, incrível, incrível. Uma pessoa que você olhava para ele, você enxergava a luz que ele emanava. Não precisava nem ser médium para ver essa luz. Uma pessoa muito sofrida na reencarnação dele. Um cara espetacular. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Quando ele desencarnou, se não me engano, ele já estava na quarta leitura da Bíblia. Ele leu a primeira vez, quando ele se converteu, quando ele se tornou evangélico, para ele conhecer a Bíblia. Depois, ele leu fazendo um estudo histórico da Bíblia. Depois, ele fez uma outra leitura fazendo um estudo teológico da Bíblia. E depois, ele estava na quarta leitura, quando ele desencarnou. E um cara espetacular. Então, quando eu o conheci, eu não quis dizer a ele que eu era espírita, porque eu era preconceituoso. Porque, na minha cabeça, ele era preconceituoso apenas por ser evangélico. Então, se eu falasse que eu era espírita, ele já ia me ver de outra maneira. Mas, olha como eu era preconceituoso. Eu fui preconceituoso com ele. Porque, quando ele descobriu, ele me perguntou aqui, você é espírita? Eu falei assim, eu não acredito nisso. Aí, eu pensei, caramba, eu não acredito nisso. Ele, eu não acredito que você não me contou. Por que você não me contou? Aí, eu falei para ele, porque você é evangélico. Eu fiquei com medo de você. Nós somos amigos. Nós somos humanos. E daí, se eu sou evangélico, você é espírita, eu não estou nem aí porque você é. Eu estou aí pela pessoa que você é. E eu quero que você sinta isso por mim também. E aí, a gente conversava sobre espiritualidade, sobre a Bíblia. Eu aprendi muito com ele. E ele fazia parte de um grupo que fazia um estudo bíblico na igreja dele. E ele começou a me convidar para ir. Mas não era para me converter. Para que eu participasse do estudo da Bíblia. Para eu levar essa outra visão para lá. E eu comecei a ir. Toda quarta-feira, eu lembro direitinho. Sete horas da noite, eu ia. Era pertinho da minha casa. Eu morava em outro lugar aqui na cidade. Eu morava num bairro. E um dia, séria, eu estava lá e o pastor chegou. O pastor não participava desse estudo bíblico. E aí, o pastor chegou. Eu já conhecia ele, assim, de vista. Sabia. As pessoas falavam muito dele. Outro cara espetacular. Espetacular, espetacular. Eu não vou falar os nomes aqui para não expor. Tá, pessoal? E aí, ele chegou lá. Boa noite, meus amigos. Eu estava passando aqui em frente. E aí, eu resolvi vir aqui. Dar um boa noite. Um abraço aos meus amigos. Mas... Passou uma moto aqui. Desculpa, pessoal. Mas uma pessoa que emite uma luz também tão grande. Mas tão grande. É muito bacana isso, né, pessoal? Aí, ele pegou e falou isso. Falou assim... Aí, todo mundo... Boa noite, pastor. Boa noite. Aí, ele falou assim para mim. Aí, falou assim lá. Eu estou vendo que nós temos um amigo novo aqui hoje. Qual o seu nome? Eu falei... Luiz Fernando. Aí, falou assim... Ah, Luiz Fernando. Seja bem-vindo. Você tem alguma religião? Eu falei... Tenho, pastor. Eu sou espírita. Nessa hora, pessoal... O meu preconceito fez eu pensar o seguinte. Ele vai pegar a madeira e os pregos para me crucificar lá na frente da igreja para eu servir de exemplo. Olha o meu preconceito. Aí, ele falou assim... Ah, interessante. Sua família também é? Eu falei... Não. Minha família toda é católica. Minha irmã é evangélica. Minha irmã é mais velha. Ele falou assim... Como que você vê isso, então, na sua família? Só você ser espírita. Você tem algum problema com isso? Da sua família ter outras religiões? Eu falei... Não, pastor. De maneira nenhuma. E isso eu fui muito sincero, viu, pessoal? Eu falei... Não. De maneira nenhuma. Eu vou lá na minha cidade. Não tenho problema nenhum ir na igreja, na missa, com a minha mãe. Meu pai, eu ir em qualquer cerimônia que eu precise ir na igreja católica. Sempre que eu vou lá na minha cidade, a minha irmã me convida para ir no culto. Depois do culto, ela pede para o pastor fazer uma oração para mim. Ele faz. Eu sinto aquilo como um passe. Me renova. Aí, ele pegou e falou assim para mim... Posso te falar uma coisa? Eu falei... Pode, pastor. Claro. E falou assim para mim... Continue do jeito que você está. Pegue o que de melhor... Pegue o que de melhor a religião dos seus pais possam te oferecer. Que é a igreja católica. Pegue o que de melhor que a religião da sua irmã tem a te oferecer. Que é a evangélica. E pegue o que de melhor que a sua própria religião espírita tem a te oferecer. E viva tudo isso. Porque isso é ser cristão. Você viu aquela placa na porta da igreja ali? Eu falei... Vi. E ele falou assim... Aquilo lá não salva ninguém. Ninguém tem que se iludir com aquilo lá salva. Aquilo lá não salva ninguém. Então, continue assim. Você é bem-vindo para vir aqui no nosso estúdio. Se quiser vir no culto, pode vir. Ninguém vai tentar te convencer. Se converter nem nada. Então, eu trago isso... Célia... Eu trago isso para a minha vida. Esse exemplo... Primeiro que eu não tenho que ser preconceituoso como eu fui. E que não tem... E religião não salva ninguém. O que salva... O que salva... São as nossas atitudes. As nossas boas ações, pensamentos, palavras. Então, fique tranquila. Não há problema nenhum em você se comungar lá na igreja católica. Estudar a doutrina espírita. Faça aquilo que te faz bem. E que te faça ser uma pessoa melhor. Siga esse ensinamento desse pastor que me ensinou isso. Pegue o que de melhor a igreja católica tem a te oferecer. O que de melhor espiritismo tem a te oferecer. Viva isso na sua vida. Isso é reforma íntima. Tá bom? Tchau. Tchau.